Tem coisas que Deus não permite dizer. Mas Deus disse, espera que vai acontecer. Leia o all. Leia os jornais. Leia o que está acontecendo hoje. Notícia em todo o território nacional brasileiro. Cada milímetro do território nacional brasileiro está divulgando o que foi dito aqui. Agora Deus vai fazer uma surpresa tão grande para vocês. Mas é tão grande que vocês não têm noção. Prepare-se nação brasileira. Agora a nação brasileira tem que se preparar. Agora chegou a hora da nação brasileira se preparar. Já está com três meses que eu faço isso. Quem lembra desse momento? Quem lembra dessa parça que eu fazendo assim? Quem lembra? Não há mais possibilidade de se distanciar a colisão que tem que acontecer. Vocês vão ver algo muito gigante acontecer. E a minha preocupação desde o começo é a preparação de vocês. Deus avisou há cerca de um mês atrás e se cumpriu. A Bíblia diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 13 de agosto, avisou que Deus daria combustível ao ex-presidente Jair Bolsonaro, provas a favor de Bolsonaro. E assim aconteceu. Tudo que Deus tenha entregado ao apóstolo tem se cumprido. Os avisos de Deus para a nação brasileira estão acontecendo. Dia após dia, os sonhos proféticos que Deus tenha entregado ao apóstolo têm sido avisos vindos diretamente de Deus para esta nação. Confira cortes da live do dia 13 de agosto do apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu acredito que daqui eu vou falar algo que aqui está sobre o combustível que Deus entregaria a Jair M.C. Bolsonaro em 34 dias. Em 34 dias de uma live, de três lives atrás, o senhor entregaria Jair M.C. a Bolsonaro combustível. Também foi dito que mesmo antes das eleições municipais, isso eu já digo há mais de três meses, Deus iria criar uma situação. Ia criar uma situação antes das eleições municipais para prefeitos e vereadores em território nacional brasileiro. ia vir algo à tona que iria ser combustível para a mão de Jair M.C. Bolsonaro. Tem coisas que Deus não permite dizer. Mas Deus disse, espera que vai acontecer. Mas na live do dia, do dia 6, do 8, de 2024, eu vim aqui pela boca do senhor, pelo Espírito Santo de Deus e disse 34 dias, o senhor vai dar na mão de Jair M.C. a Bolsonaro combustível suficiente para que ele possa fazer alguma coisa. Na live de ontem, no dia 12, do 8 de 2024, eu disse, olha, muitas pessoas, inclusive vocês, e muitos autoridades brasileiras, deputados, senadores, estão esperando o Donald Trump sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Mas o senhor, isso foi ontem, o senhor vai dar um combustível na mão de Jair M.C. Bolsonaro e da direita brasileira que eles vão ter que fazer alguma coisa. Dia 13, do 8 de 2024, hoje, leu, leu os jornais, leu o que está acontecendo hoje, notícia em todo o território nacional brasileiro. Cada milímetro do território nacional brasileiro está divulgando o que foi dito aqui no dia 6, do 8 de 2024. Categoricamente desenhado, dia 6 do 8, dia 6 do 8 de 2024, eu tornei a repetir a outra vez em outra live, não sei se foi dia 8, dia 9, e no dia 12 do 8 de 2024, eu vim aqui e disse, Deus vai entregar na mão de Jair M.C. Bolsonaro provas combustível para que ele possa fazer alguma coisa, porque ele não vai nem esperar que Donald Trump se sente na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Isso, vocês querem mais combustível do que isso? O que está acontecendo agora em território nacional brasileiro? Se você tentar analisar, isso é uma bomba atômica. É uma bomba atômica no reino espiritual e político. Isso é uma bomba atômica acontecendo no reino espiritual e político. eu falava sobre uma guerra espiritual muito grande e eu alertava aqui dia 12, ontem, dia 12, 8 de 2024, que a nação brasileira teria que se preparar. Prepare-se e eu perguntei e fiz uma enquete. Vocês querem mesmo que Deus haja? E todos vocês que estavam na live do dia 12, 8, ontem, de 2024, às 22 e 2, 22, 22 e 2, vocês disseram, queremos ver e hoje está aí. Agora Deus vai fazer uma surpresa tão grande para vocês, mas é tão grande que vocês não têm noção. Prepare-se na ação brasileira. Eu quero que vocês que gostam de fiscalizar, fiscalizem tanto a live do dia 8, a live do dia 6, do 8, 2024 e de lá para cá. 6, do 8, 2024 e de lá para cá. E assistam também a live de ontem, do dia 12, do 8, de 2024. Você vai compartilhar com mais umas 2 mil pessoas agora. Vai trazer essas pessoas porque as pessoas estão no hall, as pessoas estão no Estadão, as pessoas estão ligadas em vários jornais e telejornais, sites e blogs em território nacional brasileiro. Mas, como eu digo sempre, eu não estou supondo, eu estou afirmando porque eu sei quem me chamou para ter sonhos. Tudo que acontece passa por aqui antes. Se você fizer uma análise, se eu fizer uma retrospectiva juntamente com você dos 12 fatos que foi dito e aconteceu os mais importantes de mais de 100, você vai ficar simplesmente parado. Porque todos os cortes da live que aí está são resumidos com coisas que aconteceram e que foram ditos na live. Todos os cortes que aí estão são coisas resumidas de lives que eu disse por revelação sonho de Deus e aconteceu. E essa live é feita de gente inteligentíssima. Agora, a nação brasileira tem que se preparar. Agora chegou a hora da nação brasileira se preparar. Já está com três meses que eu faço isso. Quem lembra desse momento? Quem lembra dessa parça que eu fazendo assim? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra dessa parte eu fazendo assim? Quem lembra? Quem lembra? Três meses ou mais eu venho dizendo olha, vocês não brinquem não porque eu estou fazendo assim isso se chama a hora da colisão está chegando. A hora da colisão está chegando. A hora da colisão está chegando. Parece que o povo vive está dormindo. Alerta o primeiro porque se acontecesse há mais de três meses atrás vocês não estavam preparados eu fazendo isso e alguém pensava que era um gesto qualquer de brincadeira sou homem de brincadeira não, entrego visão de Deus entrego o sonho de Deus a hora da colisão e agora não tem mais ponto de correr no dia doze na live de ontem dia doze do oito eu disse não há mais possibilidade de se distanciar o que tem que acontecer não há mais não há mais possibilidade de se distanciar a colisão que tem que acontecer eu disse isso ontem na live do dia doze do oito às vinte e duas e dois é só olhar é só fiscalizar e eu digo pra vocês olha quando Deus me dá sonhos geralmente acontece em pouquíssimos dias às vezes eu dou setenta e duas horas acontece em vinte e quatro eu dei trinta e quatro dias para o combustível chegar a mão de Jair Bicê Bolsonaro um combustível que ele nunca teve nas suas mãos um combustível que Jair Bicê Bolsonaro nunca teve em suas mãos eu dei trinta e quatro dias pelo Espírito Santo porque ele me mostrou em sonho provas coisas grandiosas chegando na mão de Jair Bicê Bolsonaro trinta e quatro dias isso foi dia seis seis do oito de dois mil e vinte e quatro passaram sete dias apenas sete dias apenas e como eu sabia que estava pra acontecer eu perguntei a todos que estavam na live quase sete mil pessoas ontem quase sete mil pessoas ontem ou passou um pouco de sete mil pessoas eu perguntei a sete mil pessoas vocês estão preparados vocês querem mesmo que Deus haja a partir de agora vocês querem mesmo que Deus haja a partir de agora todos vocês responderam sim agora não adianta mais porque não dá mais pra retroceder não dá mais pra retroceder compartilha essa live aí com mais umas duas mil pessoas meu filho compartilha compartilha vocês vão ver agora algo muito gigante acontecer vocês vão ver algo muito gigante acontecer e a minha preocupação desde o começo é a preparação de vocês a preparação de vocês por isso que Deus há mais de três meses mandou eu dizer se preparem porque essa hora vai chegar a hora da colisão a colisão vai chegar se preparem há mais de três meses em sonho 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 eu tive sonho todos os sonhos que eu tenho eu venho aqui conto porque eu sabia que você não estava preparado mas ontem eu cheguei aqui na live do dia 12 do 8 de 2024 Deus pode fazer o que tem que ser feito no território nacional brasileiro Deus pode fazer o que tem que ser feito para libertar o Brasil Deus pode e vocês disseram sim vocês disseram que pode então eu digo se prepara para a colisão se prepara porque a partir de agora e eu disse ontem pode ser que até termine essa live e aconteça vai acontecer muito rápido 12 do 8 de 2024 hoje é 13 24 horas você tem que assistir a live do dia 6 do 8 de 2024 e a live de ontem dia 12 do 8 de 2024 e aí vocês foi que deram aval a Deus descer na terra eu vim em Santa Maria raios trovões raios 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 aquilo de forma gigantesca eram centenas e centenas de raios e Deus disse há quatro meses e pouco atrás que iria haver uma briga espiritual nos céus uma briga espiritual num céu ia ser notório mas era de demônios contra os anjos de Deus e eu sabia que os anjos de Deus já estão em em território nacional brasileiro os anjos de Deus já estão em território meu Deus vocês querem mais combustível do que isso eu até critiquei Deus já já me manda não deixa eu ir pra lá fale de você mesmo Reginaldo fale de você mesmo fale da maneira que eu lhe uso fale dos sonhos que eu lhe dou lembra que eu mostrei uma moeda ontem vocês lembram que eu mostrei uma moeda ontem será que dá pra se ligar na moeda todo o território nacional brasileiro toda a nação verde e amarela não era pra estar ligado no globo nem no wall no sbt nem record e nem na band não era na live do apóstolo original do rolin porque tudo que está dizendo aqui acontece poucas horas depois ou alguns dias depois não passa muito tempo não é ligeiro trinta e quatro trinta e quatro dias dia seis do oito eu disse que Deus estava dando pelo espírito santo de Deus combustível na mão de Jair Bicê Bolsonaro sete dias depois e ontem eu ainda vim alertar vocês estão preparados por aquilo que eu vou fazer agora vocês estão preparados e todo mundo estamos pois Deus vai agir agora pode ser quando termina essa live ou pode ser nas últimas horas olha o que aconteceu no dia treze do oito dois mil e quatro será que toda a nação brasileira que acompanha está havendo aí contra a prova não existe argumento um jornal um um o rol que é um algo tão sério o rol né Estadão eles não iriam lançar uma matéria assim como está aí Flávio Bolsonaro senador Girão e outras autoridades eles não iriam lançar uma matéria tão grande tão importante se não tivesse provas suficientes contundentes do que eles estão dizendo se ele não tivesse provas contundentes do que eles estão falando mas como eu sei que Deus me levantou aqui na nação brasileira como profeta das nações e Deus tem me mostrado o Brasil e os Estados Unidos quantas coisas eu disse nos Estados Unidos e aconteceu você sabia que lá nos Estados Unidos tem pessoas republicando o vídeo tem pessoas seríssimas de índrome seríssimas republicando os vídeos olhando o que está dizendo aqui e o profeta que é americano porque houve houve uma análise e compararam o vídeo dele com o meu o meu foi dia 11 do sete 2024 dia 11 do sete eu pedi oração por Donald Trump pelas eleições americanas até o dia 13 e fiz pá 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 e ele levou os tiros só que o homem americano foi mais preciso disse na orelha depois mais interessante que eu disse até o dia 13 que era um sábado o dia que ele levou os tiros e eu falei na live do dia 11 do sete de 2024 John Biden disse que não ia ninguém faria desistir eu cheguei numa live e disse eu lhe dou setenta e duas horas ele vai desistir ele desistiu em vinte horas depois é só olhar o que eu quero o que eu peço verdadeiramente é que as pessoas que me acompanham e seguem o meu canal olhem a minha live fiscalize a minha live tire as suas conclusões do que aquilo que Deus tem me levantado pra poder falar é uma dor muito grande gente uma dor muito grande você não sabe o que eu passo pra ter esse sonho vocês não sabem o que eu passo pra ter esses sonhos vocês já viram pessoas de índole maligna tentando fazer trabalho de todo jeito vocês já viram aqui aparecer algo poderoso sobre a minha vida vocês já viram isso vocês contemplaram isso aí o senhor me revela e as pessoas vêm e se manifestam dizendo que fez trabalho pesadíssimo banda que banda sabe coisa grande eu não sei nem o que é isso porque não entendo eu sei que tem pessoas de todas as crenças e religiões que me admiram e eu admiro eles porque eu sei respeitar toda crença e toda religião sem respeitar eu sou amado por muitos e também amo porque Jesus Cristo amou tanto a humanidade que deu seu único filho para que todos que dele creram perecesse mas tivesse a vida eterna que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira deixe o seu comentário não se esqueça se você ainda não for inscrito já se inscreva aqui no canal ative as notificações deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas muito obrigado e que Deus te abençoe e que Deus